Todo pós-jogo eu costumo escrever um roteiro no meu caderninho, né? Que eu busco não esquecer de nada. Mas como a gente tá fazendo o campo fala, podemos chamar assim aquele quadro das 5 boas notícias do jogo, eu acho que dá pra gente dividir, né? Falar um pouco aqui, falar um pouco lá. E eu quero ser mais específico nesse vídeo, eu quero ser mais específico nessa análise. Eu quero falar sobre a estratégia do Paulo Turra em relação a primeiro e segundo tempo, porque eu acho que é um vídeo que fala muito sobre isso, né? É um jogo que no final das contas fala muito sobre isso. Então eu queria especificar e me concentrar bastante pra falar sobre essa estratégia. Mas antes eu queria começar a falar da pior parte do dia ontem. Não foi o primeiro tempo onde o Atlético poderia ter sofrido um gol, enfim. Foi antes do jogo quando a gente sabe que Pedrinho e Brian Garcia, ou a gente acaba recebendo vários indícios que Pedrinho e Brian Garcia, eles fazem parte da máfia, que vem envolvendo ali a questão da venda de cartões amarelos, da compra de cartões amarelos pra apostas esportivas, vem sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás. E os dois nomes apareceram em relatórios ali, e o Atlético acabou afastando os dois. E no final das contas, assim, a gente fica aliviado que o clube agiu rápido, que a gente fica aliviado, que o clube agiu certo. Mas no final das contas foram momentos ali complicados, cara. Da gente ver dois jogadores do clube, um clube tão correto, um clube que preza tanto por essa questão da organização, do planejamento e tudo mais. E a gente vê esses caras, eles sendo, assim, afastados, eles saindo ali do hotel. Então, assim, fizeram cagada, fizeram merda, vão ter que, ao que tudo indica, vão ser punidos de maneira severa. Só que, pô, deixa um clima ruim no clube como um todo, né? No grupo, eu imagino que tava todo mundo ali se olhando e falando, puta, velho, será que tem mais um aqui? O que que a gente pode fazer? Então, assim, eu acho que o Atlético, ele conseguiu superar um momento muito ruim no dia de ontem, que foi esse momento de muita incerteza, né? Foi esse momento de muitos questionamentos, o que iria acontecer com os dois, enfim. Mas agora, falando mais do jogo, acho que a gente pode, novamente, separar o jogo em dois, né? Um jogo num primeiro tempo, onde a gente viu um adversário melhor num primeiro tempo, onde a gente viu um adversário sendo mais, tendo mais facilidade pra chegar ao nosso gol num primeiro tempo, onde a gente viu o adversário podendo abrir o placar. Mas eu acho que tiveram duas grandes diferenças. A primeira, o adversário não abriu o placar. Eu até falei isso no intervalo, que eu tava saindo feliz de ver o Atlético indo pro segundo tempo com o placar zerado. E eu acho que o Inter, ele marcou a gente, até no primeiro tempo, pior que as outras equipes marcaram. A pressão do Inter na... na nossa saída de bola era frouxa. A pressão pós-perda do Inter era uma pressão frágil. E eu acho que essa questão da pressão frágil, ela reforçou a estratégia que o Atlético tinha pro jogo. Que era, vamos manter o zero no placar nesse primeiro tempo. Vamos segurar o Inter nesse primeiro tempo. E a partir do momento que a gente conseguir segurar o Inter no primeiro tempo, a gente começa a botar nossas peças pra conduzir um pouco mais o jogo, pra ser mais dono do jogo no segundo tempo. A gente deu sorte no primeiro tempo. A realidade é essa. O Inter acertou nessa trave. O Inter poderia ter feito alguns gols. Acho que a nossa defesa, de maneira geral, ela foi bem. Mas a gente sentiu dificuldade pra controlar um pouquinho. Principalmente quando o Pedro Henrique jogava pra dentro, né? Quando o Pedro Henrique saía do Fernando, vinha um pouco pra dentro, o Bustos avançava. O Pablo, em muitos momentos, não conseguia acompanhar. O Thiago Andrade não conseguia acompanhar. O Thiago, que não tem uma boa recomposição também. Então, o Inter atacava a última linha do Atlético com muita gente e fazia um contra um com a nossa zaga. E a nossa zaga ainda tava tentando entender esse cenário de marcar Luiz Adriano e marcar Pedro Henrique por dentro. Beleza, acabou o primeiro tempo. Zero a zero. A gente até teve uma boa chance no primeiro tempo. Uma bela jogada do Vitor Roque que cruza pro Pablo. E o Pablo acaba quase fazendo gol. Na reta final do primeiro tempo, a gente já tava tendo posses de bola mais longas e tudo mais. No segundo tempo, entraram duas peças que eu acho que mudaram o jogo de forma absoluta, assim. A primeira no meio campo, a segunda no ataque, entra o Christian, se eu não me engano, no lugar do Alex Santana ou do Hugo Moura, enfim. E entra o Canóbio no lugar do Thiago Andrade e o Pablo passa pra direita ou volta pra direita que em algum momento o Pablo já estava na direita. O que que começou a acontecer? O Canóbio marcava bem o Bustos. O Pedro Henrique era acompanhado pelo Fernando. Então o Bustos parou de fazer sentido e o Canóbio ele começou a ganhar algumas bolas. Começou a ganhar algumas bolas. E o Atlético passou a ter um pouco mais de saída, mais de controle no meio campo ali com a entrada do Christian. Então o Atlético ia pro ataque, conseguia ficar com a bola muito graças ao Christian e conseguia acelerar e pressionar melhor muito graças ao Canóbio que os dois entraram muito bem. O jogo foi seguindo, o jogo foi seguindo, o Atlético foi ocupando o campo do adversário. O Atlético ele conseguiu uma estatística rara que foi os dois tempos o Atlético teve mais posse de bola do que a equipe do Internacional. Na semana passada contra o Libertar a gente também já teve mais posse de bola que o Libertar. Então dá pra dizer que pode se ter ali uma mudança de paradigma. E conforme o tempo foi passando o Atlético foi ganhando espaço, o Atlético foi avançando casos. E numa jogada ali pelo lado esquerdo numa triangulação de três jogadores que foram muito bem no jogo e com certeza vão estar nesse top five que foi de Fernando pra Canobi o Canobi pra Christian Christian abriu o placar e já numa reta final do jogo. E naquele momento assim o Atlético sabia que tinha tudo pra ganhar partido. Porque o Atlético já tava fazendo um segundo tempo muito bom. Um segundo tempo de controle total e um segundo tempo que mostra o seguinte o Atlético ele pode jogar bem. Se escolhido as peças certas o Atlético pode jogar bem. Ah, mas teve o primeiro tempo que a gente conseguiu poupar ali conseguiu desgastar o time adversário teve. Mas também teve um primeiro tempo que a gente se expôs a gente tem que medir um pouco melhor o risco desse primeiro tempo sabe. Mas com o placar na frente contra o Inter querendo ou não desesperado o Inter veio pra cima abriu muito espaço a gente teve alguns contra-ataques muito bons ali com o Vitor Bueno com o Vitor Roque e tudo mais e a gente acabou ganhando a partida ainda deu tempo de um golaço do Bigode o Bigode que entrou ali no lugar do Vitor Roque só pra gastar tempo acabou que a gente conseguiu fazer uma ligação direta ali e deu tudo certo. Acho que tem alguns pontos interessantes esse jogo acho que a gente ganha novamente o jogo no meio campo com a entrada do Christian e a presença do Canobio o Thiago Andrade que fez um bom segundo tempo contra o Flamengo voltou a fazer uma partida muito ruim mas esse Canobio ajuda bastante porque é um Canobio de força física porque é um Canobio de profundidade que é um Canobio que agrega associa não é um Canobio que tem o jogo só dele tanto que dá uma assistência o Christian também foi fundamental pra melhora do time flutuando desde a saída de bola até chegando na última fase por isso que a gente bate sempre na tecla que o Christian é um ponto de equilíbrio do Atlético que o Christian não pode sair do time titular do Atlético que ele vai ajudando ele vai trazendo o jogo pro Atlético sabe óbvio que a gente teve atuações ruins o Kelvin não jogou bem o Alex Santana não jogou bem o Thiago Andrade não jogou bem mas acho que no final das contas é pra comemorar uma vitória de imposição uma vitória difícil no campeonato brasileiro Inter no Beira Rio vai tirar ponto de muita 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 gente e o Atlético foi lá conseguiu a vitória sem suas principais peças sem Teran e sem Fernandinho que são peças que vão estar melhor condicionadas pra sequência agora a gente tem um clássico no domingo no final de semana a gente tem Copa do Brasil na próxima semana e você conseguiu vencer o jogo você conseguiu ter uma amostragem boa de Christian e de outros jogadores ali você ainda conseguiu poupar seus principais jogadores então acho que nesse jogo a missão foi completa e eu acho que a gente tá na missão aqui também de mais uma vez elogiar o Paulo Turra o Paulo Turra que vinha sendo muito criticado por algumas incoerências algumas algumas questões ali de falta de convicção mas o time vem crescendo o time vem pontuando de maneira importante o time vem se estabilizando na temporada e hoje dá pra dizer que o Turra ele botou o Atlético onde o Atlético devia estar o campeão paranaense invicto o Atlético na parte de cima do campeonato brasileiro o Atlético líder do seu grupo da Libertadores e o Atlético vivo na Copa do Brasil se o futebol não é o melhor ou se as estratégias não são as mais eficientes já que o Atlético correu risco sim no primeiro tempo dá pra dizer que os resultados são bem satisfatórios beleza rapaziada então vamos pro nosso top 5 pra gente top 5 KTO né pra gente terminar esse vídeo terminar essa análise mas no próximo vídeo de uma hora a gente vai trazer cinco boas notícias desse Atlético internacional e realmente tem muita coisa legal pra gente ainda falar nesse meio tempo que vocês já sabem tem live da manhã beleza então vamos lá top 5 cara eu tenho que pensar bem porque assim três caras pra mim já estão certos o top 3 já está certo eu quero compor bem as outras posições cara eu vou botar pela assistência o Bento em quinto acho que não foi um dos melhores jogos do Bento um dos jogos mais fantásticos do Bento mas assim nos ajudou lá atrás e garantiu uma assistência garantiu um gol do William Bigode inclusive um belo gol do Bigode entrou bem ali enfim então vou botar o Bento em quinto só pra gente manter a média vou botar o Pedro Henrique em quarto cara excelente sequência do Pedro Henrique acho que foi uma boa partida da zaga como um todo acho que merece esse elogio esse êxito da boa atuação a gente sempre deu muita porrada no Pedro Henrique aí o top 3 fica muito fácil terceiro Fernando atuação cara extremamente segura pelo lado do campo e os dois outros jogadores que entraram no segundo tempo que mudaram completamente a história da partida em segundo Canob levando profundidade dando assistência ganhando muitas disputas botando o Igor Gomes em muitos momentos pra correr anulando bustos equilibrando defensivamente o Atlético e em primeiro o Christian gostei muito da entrada do Christian mas um belo jogo do Christian já tinha ido muito bem contra o Flamengo faz um golaço equilibra melhor a equipe faz a equipe ter posses de bola mais longa fica mais com a bola e é um Christian perto da área é um Christian que óbvio em muitos momentos pegou essa bola no pé dos volantes dos zagueiros mas um Christian que também se aproximou da área e quando se aproximou da área fez um verdadeiro golaço muito bom jogo do Atlético muito boa partida vamos pra cima furacão tamo junto é nóis rapaziada daqui a pouco tem live não se esqueçam tchau 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 tchau